Olá, tudo bem? Melodicamente em 2002 estreou o filme Agente Biológico, um filme americano e búlgaro, Agente Biológico. Agente Biológico é um filme de ação e suspense thriller, Agente Biológico. O filho do Van Damme, Christopher Van Hensberg, também aparece como seu filho fictício. Esse filme é estrelado pelo Jean-Claude Van Damme no filme Agente Biológico. O filho dele faz parte do filme. Aparece como seu filho fictício. Nos Estados Unidos, o filme foi lançado em vídeo doméstico dia 12 de outubro de 2002, embora tenha sido lançado nos cinemas em alguns mercados internacionais. O Agente Jack, Christopher, é designado para escoltar Galina Constantine em uma viagem de trem até Berlim. Durante o trajeto, terroristas eslovacos invadem os vagões em busca de uma mulher que suportamente carrega uma poderosa arma biológica. O nome do filme no país de Portugal é Terrorismo a Alta Velocidade. Esse é o nome do filme no país de Portugal. Esse é um filme de ação e thriller em suspense. É um filme americano e búlgaro, Agente Biológico. É um filme do Jean-Claude Van Damme. Até a próxima e tchau!